Gagliato, deixa eu mandar pra eles aqui, ó. Manda outro link, beleza, é isso mesmo, não tá rolando o link. Caiu o zoom. Tô mandando outro pra eles aqui, vai dar certo agora, tá? Um minutinho aí, pessoal. Vou ver se eles... Então assim, a gente faz toda quarta-feira um determinado assunto com o professor convidado. Mas, Leandro, é assim, ó, não é só o professor que fala. Não, claro. É, às vezes eu faço de um jeito, você faz de outro, o Rodrigo faz de outro, a Michele faz de outro, você tem uma ideia. Claro, claro. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Trocar ideia, trocar figurinha. Eu mandei aqui pra eles, mas eles não tão entrando, cara. O que que tá acontecendo? Né, deixa eu ver aqui. E tava rolando tudo normal até agora. Deixa eu perguntar lá pra eles. Entra. Deixa eu sair daqui. Entra. Tá. Tá, me fala aí, como que tá Manaus? Deu uma acalmada aí? Deu uma acalmada, deu. Tava como a pior capital, agora já tá... Já tá voltando ao normal. Os hospitais já estão... Alguns já deixando de atender Covid. Então, já... Já voltou. As mortes já caíram bastante. Já, já tá voltando. Tá começando a voltar. Escola volta em julho. A universidade, não. Clínica, odontológica, assim, ainda não. Mas as escolas infantis, volta em julho. Teoricamente. Ah, legal. Aqui não tem previsão ainda da escola, não. É, dia 6 de... Tá previsto pra dia 6... Dia 6 ou dia 10 de julho. Acho que é dia 6. Dia 6 de julho. Beleza. Voltaram, Michele, Rodrigo. Beleza. E aí? Boa, Thomas. E aí? Tudo bom, Leandro? Tudo bem, graças a Deus, Michele. E aí, Rodrigo? Tudo bom? Maravilha. Obrigado aí por ter sido o nosso convite aí. Vamos trocar figurinha hoje aqui. Vamos lá. E convido o pessoal que tá assistindo aí a fazer alguma pergunta aí, tá? Leandro, mas vamos direto ao ponto, então. Bora. O nosso título seria Limite da Resina Composta em Dente Posterior e também falando de Only. Então, assim, pra ti... O limite, o Fabiano, quer dizer resina direta. Direta. Porque direta não tem limite. Resina direta ou uma restauração indireta, quer seja de resina ou qualquer outra coisa. Perfeito. Então, vamos falar assim, Rodrigo. Então, você começa, eu falo e o nosso convidado finaliza. Pô, ele vai passar mal quando eu falar, cara, que eu sou caretão, entendeu? Você é intermediário, ele é mais moderno. Então, eu vou falar como eu faço, então. Beleza. Tá, então, por exemplo... Não, mas eu falo depois, vai lá. Tá, você fala depois. O limite de uma resina direta, beleza. Aí, indireta, se você fizer uma coroa, uma on-lay, o que você quiser, fazendo com aquele material da Voco ou da Iler... Com o Cadicam, com a alimentação adicional, o jeito que tu quiser, reforçando com fibra, o voodoo que tu quiser, indireto... Não há limite, é verdade. Mas o grande problema da direta que eu vejo é fazer reconstruções na boca. Então, exemplo, o clínico, eu, nós também, clínico e os nossos estudantes, tem muita dificuldade em fazer uma M-O-D-V-L, uma M-O-V-V, ou duas cúspes ao mesmo tempo. Então, o que eu falaria seria assim, o limite depende do dentista, depende da matriz que ele utiliza, tem matrizes mais fáceis e outras mais difíceis. Então, se ele usar ali uma... Essa nova da Palodente, que ela é mais aberta, entendeu? Essa Palodente V3, ela é maior do que a antiga, versão 1 ou Unimatrix, então ela abraça um pouco melhor a vestibular e a lingual, você pode fazer de uma forma direta também. Mas o meu limite é assim, uma M-O-D e talvez uma parte de uma cúspide. Sendo sincero pra vocês, é isso. Partiu muito, passou disso, eu normalmente vou moldar, eu vou fazer fora da boca, associando ou não o laboratório. Ou eu faço, ou eu mando pro laboratório. E falo mais, eu voltei a fazer as minhas onlays, porque eu não tinha tempo pra fazer. Então, eu só mandava pro laboratório fazer. Então, uma coisa que eu retornei a fazer são essas pecinhas semidiretas. Que a gente chama de semidireta, né? Que a gente faz fora da boca com resina composta. Porque a gente tem mais tempo hoje, por enquanto, não sei até quando, mas a gente tem... Porque a gente tá trabalhando mais escalonado, os pacientes, alguns estão segurando ainda. E por aí vai, uma série de fatores, tá? Então, o meu limite seria assim, uma M-O-D extensa até alguma cúspide. Passou disso, mas não envolvendo a toda vestibular, que aí fica muito difícil pra fazer. Dá pra fazer, mas fica mais difícil. Então, aí eu prefiro fazer fora da boca. Eu tenho uma, vamos dizer assim, eu tenho o melhor controle de todas as etapas. Agora, Rodrigo, você, vamos lá. Vamos lá. Eu gosto de coisas sistemáticas, né? Pra gente criar uma regra, um padrão. Como tem McDonald's, né? Fica igual em todo lugar. Eu acho pra gente ensinar também assim. Porque, de repente, um profissional extremamente habilidoso, ele pode pegar um caso clínico, um livro, um artigo, pra uma aula. Ele bota um pino lá, um dente, tá no osso. E levanta a coroa inteira de resina. Lindo, não é? A pergunta é, isso é prático? Segundo, que substrato dentinário é aquele que eu tenho, especialmente no dente canal tratado, não é? Então, eu gosto de regras. Eu pego assim, chegou a um ístimo maior que a metade da distância intercuspídea, eu poderia até fazer uma resina direta, mas eu queria esta regra como protocolo. Protocolo. Passei do ístimo, que é maior que a metade da distância intercuspídea, eu passo por uma resina de abordagem indireta. Qualquer que seja a técnica. Modelo de silicone, vou montar modelo de gesso, vou fazer cadicã, vou jogar fibra ali no meio, vou fazer qualquer coisa. Eu criei um padrão. Passou o ístimo de um meio, por quê? Eu, para fazer uma resina direta nessa situação, quanto maior a resina, maior chance de eu ter porosidade, não é? Mais o paciente fica de boca aberta, não é? Demora. Enfim, uma série de critérios. Eu não estou pensando naquilo que é possível versus impossível, mas naquilo que é prático para a nossa vida. E em dentes tratados endodonticamente, se eu perdi uma crista marginal e eu tenho, normalmente, um acesso tradicional, eu parto para uma abordagem de proteção de custos, mas eu deixo isso para uma segunda etapa, tá? Que a gente vai... Eu estou querendo jogar polêmica mesmo, mas na resina direta eu não leio e fiz que o dente é vivo, tá? Passou do ístimo da restauração ser maior que metade, né? Na distância de ter cuspídia, eu, Rodrigo, migro, consultório, ensino, vamos para uma questão prática. Não para uma questão de ser possível versus impossível. Ou uma semidireta. A abordagem... É, é. A semidireta é infinita. A gente tem polêmica, mas tem polêmica, tem polêmica, tem polêmica, tem polêmica melhor, tem polêmica melhor, ponto de contato menos suave, se bem que hoje com o palo de dente realmente fica uma beleza. Vamos ao nosso convidado aí para bater na gente agora. Vamos lá. Não vai bater nada. Vocês estão achando que eu sou o mais moderno, eu estou achando que eu sou o mais antiquado. É o seguinte, no meu pensamento é o que o Marçom e o Rodrigo falaram, assim, eu sou professor universitário, então eu sou um professor que clínico, eu não sou um clínico que dou aula, tá? Então, sempre que eu penso nas minhas abordagens, eu penso na abordagem que seja possível para o meu aluno também realizar. E para o clínico geral também, que não tem o tempo que um professor teria para fazer quanto fotográfica, tá? Então, a gente tem que entender, assim, é o que vocês falaram, não existe limite para resina. A resina, eu tenho o caso de coroa de resina composta, já com quatro anos em boca, cinco anos, enfim. Esse não é o problema, o problema é o que é prático ou não é prático. Eu tenho o caso que eu faço em resina direta, porque às vezes, Rodrigo, mesmo que não seja muito prático, para quem é habilidoso no consultório, você ganha tempo. Você não tem uma nova consulta, né? Então, se você tiver um protocolo também de atendimento, ainda que você não tenha a matriz ideal, mas de repente você reconstrói, eu sempre penso nesse processo, né? Reconstrução das custas... Isso, reconstrução das custas e depois eu boto a matriz, ainda que seja parcial. Mas, para mim, Marçom e Rodrigo e Michele, se teve envolvimento de custas, eu tive que rebaixar em direto. Ou sem direto, né? Se eu não tive que rebaixar custas, eu faço direto. Eu fico feliz de ouvir isso. Por quê? Porque a gente vê congressos, palestras, live, ou seja, as pessoas querem mostrar como elas são habilidosas, capazes de fazer o desafiador, como o 007. E, na verdade, o professor, né? Ele tem que passar aquilo que é factível de ser reproduzido pela maioria. Então, eu fico muito feliz de ver esse testemunho. Você deu. Eu cobri uma cúspide indireto, de alguma forma. Eu falo. Passou de um meio ístimo, né? Da distância de ser cúspide, eu busco uma indireta. Eu vou... Assim, eu e Michele, a gente é mal acostumado, porque a gente tem o Serec, né? Então, vai lá. Aí é sensacional. Você parte muito pra indireta daí. É, facilita. Mas, fico feliz de ver critérios. O Briso perguntou de ter esmalte na cervical. Se é um critério pra você ir direto ou indireto. Vamos deixar o Leandro comentar. Vamos lá, sombra e eu por último. A gente vai revezando aí. Tá. Primeira coisa que eu vejo, Valir, que você falou de reduzir ou não reduzir cúspide, recobrir ou não recobrir cúspide. A gente vê muito em Congresso esse esforço todo pra fazer uma instrução direta e que muitas vezes tá errado no seu diagnóstico, porque aquela cúspide deveria ser recoberta, né? As pessoas estão acreditando também demais na resina e esquecendo que a estrutura dentária também tem o seu limite, né? A gente tem um conceito... E acrescentando, esquecem que a adesão sofre fadiga ao longo dos anos também, né? Claro. Assim, esse dente... A gente tem uma estrutura que evoluiu, a estrutura dentária evoluiu, não foi pra suportar os danos provocados pela odontologia, né? Até como a gente faz o preparo danifica estruturalmente o dente que ele já não suporta mais. Então, a gente tem o que chama de teoria da cúpula, né? O esmalte tem a teoria da cúpula, que esse esmalte oclusal, que não só a crista marginal, mas ele tem várias cristas internamente que ligam, fazem uma emaranhada ali do esmalte, que se eu romper isso, eu já tô perdendo estrutura e tô perdendo resistência. Então, esse dente tem que ser bem analisado quanto a sua realização de cobertura ou não de cúspis. Outra coisa muito importante que eu tendo a fazer indireta... Você agora acabou de me lembrar o livro do Tenquete quando você falou de emaranhado de esmalte, cara. Eu não ouço isso há 20 anos. Você puxou agora em um emaranhado tão importante, cara. E mais importante do que o esmalte, que o esmalte, na verdade, ele é um vidro que só tem a função de receber e passar a carga. O mais importante disso tudo que o dentista não conhece é a junção amelodentinária. Então, o complexo amelodentinário que tem a estrutura ali pra servir como um colchão amortecedor mesmo e passar essa carga pra dentina de forma horizontal e não vertical, como ela sofreria muito dano. Então, a gente, quando a gente rompe todas essas estruturas, a gente muda completamente a biomecânica do dente e aí não tem como suportar. A gente tem que devolver aquela cúpula. E aí que vem a cobertura. A cobertura é como se fosse uma cúpula, né? A cúpula é estudada há anos. O arco, a estrutura de arco na arquitetura é estudada há anos. E é isso que a gente tem que devolver ao dente. Esse arco. E aí a gente tem, na periferia dele, um aro, que eu chamo de bioaro, né? A literatura chama de bio-rain, que é um bioaro. Que esse bioaro, e aí a pergunta, não lembro de quem foi, que perguntou se tiver na cervical ou não. Se eu tiver esse bioaro, você pode fazer sem problema nenhum. O problema de ser direto ou indireta, nenhuma literatura vai te mostrar que a direta é melhor ou a direta é melhor. Não tem isso, né? Vai muito no esforço do... Mas eu, como professor, eu prefiro a indireta. E tem mais. Eu consigo controlar a tensão que eu não consigo na direta. Ou melhor, eu consigo controlar mais facilmente a tensão. E essa tensão gerada na estrutura dentária vai gerar mais dano do que ele já sofreu. Então, a tendência de ir para ser indireta... Pena que você está escondido em Manaus. Porque, assim, há muito tempo eu não ouço alguém falar de fundamento. Fundamento não muda, apesar da gente ter adesão, né? Mas de fundamentos sólidos, de distribuição de força, de tensão, de fundamento do preparo carvitário. Apesar da adesão facilitar muita coisa... Ah, é fundamental. Deixar um dente reto e colar uma peça, existe fadiga. Existem módulos diferentes de elasticidade, estrutura dental, cimento e o material restaurador que está por cima. E, no conjunto, no longo do tempo, as pessoas pensam muito num teste laboratorial de fazer e quebrar. Ao invés de uma focarada. Se eu tivesse um chapéu aqui, eu tirava para tudo o que você falou agora. Fico feliz. E aí eu digo mais importante também, se você perguntar para qualquer dentista quem tem a melhor adesão, porque ele perguntou aí, foi uma pergunta jogando assim, você faz direta mesmo, tem uma caixa proximal que não tem a esmalte? É errôneo a gente acreditar que o esmalte é melhor do que a dentina. A dentina é capaz de ter uma adesão mais fácil, melhor, não mais fácil, mas melhor do que o esmalte. O problema é que a gente não sabe tratar o biológico. Se você for ver a literatura, o Vammerbik de 2003, ele mostra os resultados. Esmalte com clear fill e com opt-bond, tanto faz. Mas a dentina sempre deu o melhor resultado do que os dois. Por quê? Porque na dentina, eu consigo o melhor resultado adesivo. Qual é o problema da dentina? Ela demora mais. O esmalte imediatamente tem o melhor resultado, não tenha dúvida. A dentina, qual é o problema? Mas ela demora pelo menos 5 minutos para maturar essa adesão. E o dentista não espera isso maturar. O que ele faz? Ele passa o adesivo, aplica a luz e já joga. E pior ainda se for uma resina bulking. Apesar do Carlos Soares vir falando constantemente sobre resina bulking e que ela é melhor, eu ainda tenho o pé atrás com a resina bulking com uma técnica bulking mesmo. Então, pode ser diferente do que vocês pensam, e talvez seja, mas eu ainda não tenho segurança científica para usar resina bulking na técnica bulking. A não ser que seja até o que eu chamo de selado periférico, a linha ali de 2 milímetros de dentina depois da junção. Até ali, eu até aceito usar resina bulking. Depois, eu acho que já tem que usar uma técnica estratificada. Mas não tem problema ter dentina na cervical, desde que você use a técnica certa, para fazer uma boa adesão naquela cervical. Inclusive, quando a gente faz levantamento de margem de val, eu faço com resina em dentina também. Então, é possível ter. O problema é que a resina também na dentina, existe uma grande chance de eu ter uma perda adesiva com o tempo, que no esmalte não vai acontecer drasticamente como pode acontecer na dentina. Então, para isso, a gente pensa em várias técnicas. O uso da resina flow, que aí seria o rising coat, né? Enfim, tem vários processos para tentar melhorar. E escolha do sistema adesivo, que também é importante, né? Apesar... E o Leandro, vamos lá. Vamos padronizar para o nosso colega. Quando ele vai recobrir? E quando ele vai recobrir? Qual é o limite? É a espessura? Se tem uma trinca? É a oclusão associada? Dente vivo, por enquanto. Dente vivo. Dente vivo, dente vivo. Tem pergunta mais difícil, não? Não, é porque assim, eu vi de ponto e eu estou... Não, já estou dando a resposta. O meu critério é um contexto. Tá, vamos lá. É um contexto. Tá, você tem que entender que esmalte aceita trinca, dentina não. Primeiro ponto, você perguntou de trinca, né? Então, trinca... Eu não admito trinca em dentina. Se tem trinca na dentina, o sistema já está todo colapsado. Que a dentina não foi feita para trincar. O esmalte, sim. O esmalte é um vidro. Ele trinca naturalmente. É fisiológico a trinca no esmalte. Todo mundo tem trinca no esmalte. Então, ela é fisiológica. A dentina não é fisiológica. Se tem trinca, o sistema está doente ao último. Falou. Então, eu não aceito que exista aquela trinca. A não ser... Bom, primeiro ponto, que eu considero em qualquer restauração, a vitalidade pulpar, eu sempre tenho que manter. Se tem vitalidade pulpar, eu não vou perder. Claro. Então, mesmo que tenha tecido cariado, mesmo que tenha trinca, eu vou manter a vitalidade pulpar. Então, o primeiro ponto, o princípio que eu sigo. O segundo, se eu tenho trinca ou lesão cariosa, eu tenho que remover até não expor a polpa. Então, por exemplo, se eu tenho lesão cariosa, eu removo no selado periférico e sobre a polpa eu mantenho. Então, eu deixo pelo menos 2 milímetros da junção de dentina sadia, tá? Então, é uma remoção seletiva. Eu removo na borda pra eu ter um selado periférico ali pra eu conseguir uma boa adesão, porque a dentina saudável é que tem melhor adesão. E onde tem risco de expor a polpa, eu deixo a dentina afetada. Tá? E trinca, eu faço a mesma coisa. Então, se eu encontro uma trinca, você perguntou, ah, se tiver trinca, se tiver trinca e eu tiver que rebaixar a cúspide, eu vou rebaixar a cúspide por causa dessa trinca, se ela for uma trinca horizontal. Se ela for uma trinca vertical, a minha conduta é seguir essa trinca até eu romper. Eu não preciso remover ela toda, mas eu preciso descontinuar a trinca. Tá? Então, eu vou com uma pontinha esférica e vou tentando achar até onde ela vai e descontinuar ela. Ela pode continuar em duas partes, mas eu descontinuei uma parte dela pra ela não progredir, porque a trinca vai progredir. Ou vai dar sensibilidade, enfim. Vai atrapalhar em algum momento. Aí você vai ter que trocar essa restauração e é mais dono ao dente. Tá? Primeiro ponto. Então, se tiver uma trinca e dentina, a redução da cúspide pode ser necessária. Segundo ponto, a gente tem que lembrar lá da física, da matemática, do momento de força. A espessura, normalmente a literatura fala muito da espessura, mas a profundidade ou a altura conta muito, né? Porque é momento de força. força é força vezes distância. Então, se eu tiver uma distância do meu fulcro maior, com certeza a minha tendência de torção é maior também. Tá? Mas num dente vital, eu considero a espessura de dois milímetros de uma cúspide é suficiente. Considerando que se ele tá vital, eu tenho no máximo cinco milímetros de profundidade. Perfeito. É, e muitas vezes você tem força. Dois, né? O que a gente vê é dois milímetros de dentina de espessura. Então, você faria dentina mais um pouco pro esmalte na sua conta com o especímetro ou só dois do conjunto dentina? Dois do conjunto na base. Entendi. Seria, seria mais ou menos assim, considerando que o esmalte ali vai ter, não vai ter um milímetro, vai ser menos, né? Quanto mais pra cervical e aí considerando que... seria... Isso, isso. Um dois e meio, talvez. Dois e meio. Que aí eu já ouço também no... Uma pergunta interessante aqui do Charles. Vamos supor que você só tem o esmalte, não tem a dentina, mas o esmalte, vamos dizer assim, eu acho que eu entendi. Tá bom. Se você reforçar com resina ali, você... Você rebaixa. Rebaixa. Nós dois. Porque o esmalte tá socavado. Por mais que a gente reache que dentina resina é mais próxima à dentina, que o ômero é mais próximo, que a resina vai aderir. Beleza, gente, mas a gente tá falando de fadiga, de longo prazo. E hoje em dia, você pegando ali o acústico, ainda mais com a atenção cêntrica, você pega o apertamento, aquele esmalte vai trincar, não é? Então, infelizmente, nada substitui mecanicamente ainda a dentina. Temos coisas parecidas. É um leve socavamento, é uma restauração de ístimo estreito. Beleza, agora, cara, normalmente é o ístimo longo, esmalte socavado, eu acompanho o relator, Leandro, aqui em Jânio, no brigão, pensei que é uma parede. Agora, eu sou um pouco diferente de vocês. Deixa eu só falar, antes de você falar, deixa eu só complementar o que o Rodrigo falou. E mais importante, da resina não ser a mesma coisa que a dentina, ela não tem estrutura tubular, apesar do que hoje a gente tem uma resina com fibra, que é muito boa, eu acho, eu considero hoje como o melhor substituto para a dentina, mas lembra aquilo que eu falei lá no início, a gente perdeu a junção amelodentinária, que é o nosso colchão, que é o nosso amortecedor para permitir todo esse processo. Então, a gente perdeu o principal. Eu não confio no esmalte sozinho ainda que eu tenha reforçado com resina. Perfeito. O bom ponto que você falou da junção amelodentinária é como que nós estamos resgatando o conceito que se ensinava na faculdade clássica. O dente, ele tem um teto que é a junção amelodentinária e o piso que é o suado da faculdade. Se você furou o teto e furou o piso, as paredes perdem esplintagem. Quanto mal for um buraco no teto e um buraco no piso, por isso que o prédio caiu no Rio de Janeiro, no centro da cidade. O cara furou o teto, furou o piso. As paredes fizeram o quê? Pum! Com o peso, o prédio inteiro implodiu. Você tem as colunas, mas não tem as vigas, né? Muito feliz de ouvir isso hoje, cara. Isso aí, pra mim, é um bálsamo nos meus ouvidos. Eu, no meu modo, assim, assim, ó, se tem só esmalte, só, só esmalte, eu vou pensar, assim, qual cúspide é essa, qual é a oclusão do paciente? Lógico, se tiver uma fininha camada, eu vou rebaixar. É óbvio. Agora, eu tenho esmalte espesso, entendeu? Eu, normalmente, se a oclusão do paciente é colaboradora, que na maioria hoje não é, mas vamos supor, se for, tudo bem? Eu vou reforçar ali uma dentina e não vou rebaixar a cúspide. Só lembrando, a gente fala pro dentista, não é tosar a cúspide, é rebaixar pra dar a espessura correta pro material restaurador, indireto ou direto, não importa. Entendeu? Mas, Maçal, eu queria te perguntar, qual é a cúspide, já que você falou que dependendo da cúspide, você deixaria? Qual é a cúspide que você deixaria sem rebaixar se tivesse um esmalte? Cara, eu vou muito na oclusão do paciente, eu não vou só porque é de contenção ou de trabalho. Se é um paciente com bruxoma, bruxista, beleza. Não, é uma senhorinha de 70 anos com a PT em cima. É outro caso. Aí, aí sim, aí tranquilo. Aí eu faço até direto. Aí você toma pra ela, vai durar a vida inteira. Não, mas eu tô brincando aqui, mas a gente passa isso pro clínico, o cara vai tosar tudo e depende muito do contexto. Não, eu perguntei isso porque às vezes as pessoas pensam que, ah não, como não é funcional, eu posso manter mais. Mas a funcional, na estatística, ela fratura mais do que a não funcional. Não, não importa. Porque ela tá solta, né? Então, como ela tá solta, ela sofre mais carga, menos carga vertical, sofre mais carga oblíqua. Então, ela é mais arriscada muitas vezes. Aí vem a pergunta dos colegas aí. qual é a espessura? Quantos milímetros você rebaixa pra dar resistência ao seu material restaurador? De um a dois milímetros, depende do material, mas de um a dois milímetros. Também acho. cara, eu vou te dizer. Recordo. Olha, a gente achava que ia... É, cara, que a gente ia aqui brigar pra caramba. É isso aí, com a espessura mínima do material. 1.0. É mínima. Então, quando você acha que tem um, você tem menos. Então, tem aquelas fitinhas da mouse que ajudam pra caramba, né? Pra gente medir a espessura. cara, perfeito. Cara, vamos importar esse cara pro Rio de Janeiro. Então, cara, vai ficar top. Esse cara vai formar uma legião de seguidores? É isso aí. Pregue a boa nova aí, Carol, mas a verdadeira nova, porque essa é uma odontologia sem moda, odontologia de princípio, de fundamento. e quem tá assistindo aí, cara, tá tendo assim, ao invés de falar, ah, o cara mais velho, não, é um cara jovem, é um cara que tá, assim, é com todo o gás. Então, pô, eu fico muito feliz de ver que a odontologia fica em excelentes mãos, assim, né? Ó, o Rodrigo Albuquerque falou aqui, ó, o Rodrigão lá de Minas, os princípios mecâneos hoje em dia estão esquecidos, infelizmente. É verdade. Vamos ressuscitar. É verdade. Temos que ressuscitar, que parece que tudo, você coloca uma massinha de resina, lá tudo vai dar certo. E não vê nada, e não vê nada da estrutura, do que tem. E eu faço que é uma religião, né? Eu acredito no poder da resina. Eu acredito no poder da adesão. Calma. Tinha quase uma igreja na época do início do Conselho Fundamental da Associação. Ao bonde é meu pastor e tudo aderirá. Quando ao bonde, quando ao bonde, você passa ao bonde. Você tinha, é caça-tesouro, à excursão do ao bonde. Tinha 50 passos, tinha um livro, não é? Cara, era inferno, ao bonde. Primeirá com Primeir B. Aí, cara, aquilo ali era um voodoo, não é? Sensacional. A adesão é boa pra caramba. Como disse o Charal, lá que está com livro de pino maravilhoso. Está com livro de pino histórico. Milagre, sofre fadiga, a dentina, são substratos heterogêneos, em cada casa é uma dentina diferente. se você der um mole, ela não perdoa. Isso, Rodrigo, eu chamo de hierarquia, hierarquia da adesão. É fundamental o dentista entender hierarquia da adesão. E é por isso que eu não confio muito na Bulk. Até, inclusive, eu não uso a técnica oblíqua por causa dessa hierarquia. Porque quando eu penso em hierarquia, a minha cavidade, a minha parede pulpar sempre vai ter uma pior adesão do que as outras paredes. Concorda? A dentina profunda tem uma pior adesão. Enfim, por densidade, quantidade de tubulos, enfim, umidade maior. É, para pulpar, drenando o fio, vai virar uma azul, é aquilo da linha. Então, na ideia, a teoria da oblíqua é linda. Porque eu tenho a resistência de força para um lado e a resistência para o outro eu vou ter uma vicetriz. Só que ele esquece de considerar que tem adesões diferentes na parede circundante com a parede pulpar. E essa força aqui é maior do que essa. Então, o que acontece? É assim, o deslocamento pulpar dessa resina. Aí entra na técnica bulking que eu não gosto. Apesar, pode até considerar que ela tem a menor tensão no processo todo. Mas ela tem uma tensão muito grande no início. E essa tensão muito grande no início, às vezes, rompe a minha união da dentina que ainda está no início e não está natura. Então, às vezes, a tensão de uma resina bulking é de 15 megapascal. E muitas vezes a adesão no início ainda está em 11, 12 megapascal porque ela não teve a polimerização completa. A resina mesmo que falta, ela demora 24 horas para ter essa polimerização completa. As pessoas acham que botou a luz e polimerizou. Não polimerizou, ela ainda tem o processo. Então, esses 5 minutos que eu falo é porque ela já polimerizou 95%. se você espera 30 minutos vai estar em 98. 24 horas vai estar em 100. É óbvio que ainda tem pouco a progredir por isso que a gente considera 5 minutos, né? Que é clinicamente aceitável. Enquanto isso, eu vou fazendo resina flow, enfim. E não posso botar incrementos maiores do que 1 milímetro, tá? Nesses 5 minutos. Depois, aí eu posso aumentar um pouco. E aí, com base nisso que você está falando, né? Isso é muito legal. Eu tenho um vídeo da SDR no YouTube que mostra a tensão da contração que trincam a lâmina de vidro ocorrendo 24 horas depois, né? O que é que começa as grandes tensões a se desenvolver. Mas, assim, e nesse caso, em restaurações profundas, você veria então ainda lugar que ninguém fala com a base do ionômero de vidro? Mesmo que fosse um ionômero de vidro resinoso, a gente deixaria ele ter a presa química dele pra poder não ter aquela contração excessiva ou o ionômero químico de alta densidade que tem uma presa rápida? Não é? Você ver lugar no ionômero nessa situação? Tá. Rodrigo, assim, dependendo do que for profundo, né? Se for, por exemplo, Leandro, eu tenho um dente tratado odonticamente, eu vou preencher a minha câmera por par com o ionômero, sem problema nenhum, tá? A partir dali, eu acho que tem que ser resina. E é uma crítica também que eu tenho com a resina bulking, porque eu quero que um professor ou algum clínico me mostre um caso de caixa profunda com resina bulking com mais do que cinco anos. Porque, o que muitas empresas, não todas, né? Mas porque muitas empresas usam a resina bulking, fazem pra bulking ser a bulking e ser menor tensão de contração e tudo. Baixa o módulo de elasticidade. Então, o módulo de elasticidade de muita resina bulking é nove, oito, enquanto o da dentina é doze, dezoito. Então, o meu medo com o ionômero, quando eu boto uma grande quantidade de ionômero, é esse baixo módulo de elasticidade. Porque aí o movimento, a biomecânica do dente muda completamente. Então, quando eu vou substituir dentina, eu quero um material que tenha o mesmo módulo, ou módulo semelhante ao da dentina, que seja entre doze e dezoito. Por isso que eu falei da Everex, que ela tem o módulo de elasticidade de dezesseis, mais ou menos, e além disso, ela ainda tem fibra que dá uma diminuição na tensão de contração. Ela é bulking também, mas com outro conceito. Ela tem uma diminuição da tensão de contração e ela tem ainda uma força coesiva, uma resistência coesiva porque tem essas fibras no interior dela. Então, não é um crime usar bulking, não é um crime usar ionômero. Mas eu, como preferência, eu prefiro usar uma resina que tenha o módulo de elasticidade próximo da dentina. Perfeito. Então, perguntando aqui, Leandrão, o Implamark, o Baldo, Leandro, qual material você insere na cavidade forrando essa dentina contaminada? Então, mas por que a dentina está contaminada? Eu já limpei a dentina, né? A não ser que tenha a dentina afetada, se ele estiver considerando a dentina afetada como contaminada, tá? Então, no meu selado, no meu selado periférico, eu não tenho dentina contaminada, eu tenho dentina saudável. É ali que eu vou conseguir minha adesão, perfeita para evitar qualquer passagem de fluido. Tá? Na minha dentina afetada, adesivo, né? E segue o jogo. Faço resina. A melhor proteção pulpar é a dentina. Se eu tiver dentina, eu tenho proteção pulpar. Tá. Então, nesse sentido, eu uso também o sistema adesivo como proteção. Perfeito. Ainda que eu tenha uma adesão pior. Eu vou ter uma adesão pior, com certeza, porque eu tenho uma dentina afetada, né? Mas ela ainda é satisfatória. Ó, eu vou falar o meu, do jeito que eu trabalho. A bulk feel, eu uso em classe 1 e classe 2 há muitos anos. Agora, para on-lay, realmente, eu não uso. Eu uso uma resina para reforçar aquela estrutura, evitando alguma fratura, né? E dar uma resistência a mais todo o meu corpo da restauração. E a união dentina com dentina, vou colocar resina com resina, é bem melhor, não é verdade? Tá? Então, assim, classe 1, classe 2, dia a dia, bulk feel. para on-lay, ou aí eu vou reforçar com uma resina convencional, vamos dizer assim, nano, híbrida, micro, híbrida, e por aí vai. Resina original. Original. Vai colocar uma micro, tradicional. Uma nano da caçamba, uma micro, não sei das quantas, usa uma convencional. Restauradora, pronto. Uma restauradora convencional, a reforça da exclusividade das paredes, na verdade, tem que lembrar o clínico que a gente nem faz preparo em dentes, não tem preparo. Você vai fazer o preparo sobre o seu preenchimento, normalmente. Você vai ter o preparo daquilo que nós falamos, ah, tinha que rebaixar a cuspe que estava muito fina, só esmalte. Ali sim, mas na caixa, nas paredes, normalmente a exclusividade você já vai dar pela sua inserção. Não sei se você faz isso, Leandro, ou Rodrigo também. Tá? Fala aí, Rodrigo. Caixa para resina não tem muita forma de... Depende da broca que você trabalha. Se você trabalhar com a broca pera, você vai ficar com ela convergente. Se você trabalhar com a broca tronco-cônica, você vai ficar com ela divergente e para resina isso não faz tanta diferença assim. Uma questão, aproveitar que se falou em deep margin elevation, levantamento da margem. Nós estamos lá embaixo. cara, eu vou dizer assim, eu vejo resultado legal na literatura e tudo, mas acho uma coisa muito difícil de fazer bem feito. Eu vejo muito risco do cara deixar o excesso e não conseguir uma boa adesão. As poucas vezes que eu fiz, eu fiz uma elevaçãozinha com o meu nome. O meu nome é resinoso, por exemplo, que eu acho mais prático, amigável para a maioria do público nesse processo. Até porque você tem que conseguir com adesivo e com resina um ponto de afastamento para conseguir isolar a invaginária ali. Estou falando quando você está invadindo ali mesmo lá embaixo. Sim. E, assim, muitas vezes se tiver uma situação que está indo invadindo o mesmo espaço biológico e eu ainda sou careta para partir para um aumento de coroa clínica, uma cunhazinha ali e pronto. Não é? mas eu vi um trabalho do Marco Ferrari interessante, ele dividiu um grupo. A metade ele fez elevação de margem, a outra metade ele fez abordagem tradicional e aí sondou depois de um ano. Estava todo mundo beleza, mas o lado que foi feito elevação de margem tinha uma tendência a um sangramento provocado pela sondagem. Os gengivas estavam saudáveis, tá? Mas na hora de sondar... então eu acho que é uma técnica você tem que tem que ter uma situação muito ideal para você conseguir controlar todos os fatores. Assim, na minha mão eu usei fazer mais com o ionômero resinoso. Comenta aí um pouquinho o ionômero e depois o maçã aumenta aí. Então, Rodrigo, o meu limite para eu fazer o Deep Marry Elevation, elevação da margem de val, eu consigo isolar ou não? Então, na faculdade, por exemplo, meu aluno conseguiu isolar? Conseguiu. Ótimo. O que que acontece? O que que acaba acontecendo? Eu forço ele a isolar e isolar bem. Se ele não conseguir, tudo bem, sem problema nenhum. O professor de pé eu entro e faço a cirurgia. Então, esse é o meu limite. se não der para isolar, não tem nem, corro nem o risco de tentar fazer. Vai para a cirurgia. Mas qual é a minha tendência a não fazer cirurgia? É que ao não fazer cirurgia, eu, assim, porque antigamente, Rodrigo, você vai saber melhor do que eu, o periodontista fazia cirurgia para o dente vizinho de um lado e do outro. Quando ele abria, removia o osso para um lado e para o outro. Hoje, o periodontista, nessa coisa de minimamente invasivo, ele faz um defeito ósseo. Se é para fazer um defeito ósseo, por que não deixa eu fazer como restauração? Deixa a restauração lá e o organismo resolve o problema dele, se estiver invadido. Então, o meu pensamento é esse. Bom, Rampion já falou em 68. Se você invadir o espaço biológico, deixar uma margem de ouro bem adaptada, você vai criar um defeito ósseo ali normal em algum tempo. Boa? É, no implante é a salserização, né? A gente tem a salserização que acontece no implante. O organismo resolve o problema. Se ele vier a inflamar, aí eu abro e resolvo o problema dele, mas eu tento dar chance ao organismo, tá? Mas se eu conseguir isolar, então, para isso eu tenho que ter uma boa adesão, né? Se eu não conseguir uma boa adesão, aí eu passo para a cirurgia. Perfeito. Parabéns. É a primeira vez que eu vejo um critério, porque mais ou menos, no mundo da palestra, a pessoa quer mostrar que é, não é faz, beleza, a pessoa faz e acontece, mas a gente está passando com o público geral. Gostei do critério, resolveu e eu acompanho em 100%. Se eu consigo um isolamento absoluto, eu faço elevação de margem. Se eu não conseguir, eu fiz slice, eu fiz tudo que eu podia e não conseguir, cirurgia periodontal. É o que eu falo para o meu aluno, não é conseguir assim, ah, professor, tentei, botei um grampinho, não deu certo. Não é isso, é tentar de coração. Porque também o aluno chega lá e não conseguiu. Para separar, dia para o outro, dia para o outro, dia para o outro, todas essas coisas, beleza. O Paulo Rodolfo aqui, o Paulão, que é o rei da resina, o rei da resina, pensa num cara, gente boa, é o Paulo Rodolfo. E eu vi ele falando com o Arbex, Paulo, foi topo. Um dos dois, né? Foi um tecido sensacional. Mas o Paulo é uma humildade, é um ser extraterrestre, cara. Fala a verdade. Dois perguntas para o Leandro, tá? Uma é polêmica e a outra, nem tanto, tá? A outra, acho que eu já sei a resposta. É pinga-fogo agora? Eu e a Michelle temos o mesmo gosto que o Leandro nesse aspecto, que a gente vai encerrar com a parte boa, não é? Cara, é verdade, tem 15 minutos, voou o tempo. Vamos lá, selamento, dentinário, imediato. Ou seja, eu terminei o meu preparo, faço selamento imediato, moldo e vou ser feliz. Depois eu cimento na outra sessão. Ou, não faço selamento, dentinário, moldo e toco a vida como todo mundo, tá? Eu vou dizer para você, eu não fazia, eu vou te dizer depois, vou dizer agora porque que eu não faço, mas aí você pode me contra-argumentar. Hoje em dia, eu faço 100% dos casos. Por quê? Serec. Então, eu tomo Serec, selamento, dentinário, imediato. Mas assim, eu não fazia antes, embora a literatura me dê dados, estudos, in vitro, molhou o dente, deixou e tudo, mas nenhum estudo fazia o seguinte, cimentar uma coroa provisória e aquele cimento provisório caga o dente inteiro. E aí, o que eu vou ter que fazer na próxima sessão? Para remover aquele cimento que eu estou removendo, aí eu vou atacar de novo, vou ter resto de adesivo em uma área, não vou ter em outra. Aí o outro fala, não, isola e joga o jato de óxido de alumínio. Eu acho um crime, jato de óxido de alumínio. Se a gente for ver, fica aquele aerosol de alumínio, a gente aspira aquilo ali, ferra o teu pulmão, Alzheimer, alumínio é uma desgraça quando entra no seu organismo. Então, eu evitava, não, mas eu uso com água. Tem uma briga, não é, de óxido de alumínio, que você tem que ter um ponto aspirador, muito pior que o aerosol do Covid, você tem que ter aqui um ponto aspirador. Nos Estados Unidos, quando tinha que ir com o dente, você tinha um elefantinho com a tromba que sugava. Aí eu lembro isso daí. Não é? Então, qual o teu comentário, especialmente nesse aspecto que eu estou falando do dente aqui, cimentou com o de calo, cimentou com o tempo bom de NE, o provisório, e tem aquela dentina depois, né, vai ter um trabalhão para conseguir uma boa adesão. Essa é a minha pergunta. Sim. Bom, então, sobre o selamento imediato, eu concordo que tenha que fazer ele quando eu tenho exposição de dentina. Uma grande exposição, né? Então, por vários motivos, sensibilidade, por melhor adesão, enfim, tem vários motivos que ele fascinita, tá? A limpeza dele realmente é um problema. Então, o jateamento seria uma solução, né, e realmente faz uma sujeira danada, se não tiver água, faz uma sujeira danada. A outra é você tentar, mas aí é algo bem delicado que era passar uma multilaminada para você tentar remover, mas é complicado mesmo. Mas eu sou a favor do selamento e do jateamento depois para tentar limpeza. Mesmo que suje, assim, concordo com os problemas que podem acontecer do jateamento, mas eu uso o jateamento como limpeza. Beleza. Beleza, porque o legal desse ponto é o seguinte, tá? O que que eu pude depender? Quando a gente fala para a maioria, né, a pessoa não tiver um extremo critério nessa consulta seguinte, o benefício do selamento dentinário imediato vai ser um problema para ele, não é? Então, na mão do expert, na mão da pessoa bem controlada, beleza. Hoje em dia, a gente faz 100% dos casos, será que eu já estou ali, bum, resolvendo a minha vida e vamos feliz. E do outro jeito convencional, a maioria da profissão normalmente não tem problema, tá? Com a gente longevidade, restaurações, tem 90% de sucesso após 10, 15 anos, esses altos índices, esse não foi um fator de diferença. Eu acho que seria muito legal um estudo clínico, não é? Controlado, né? Em mercado, aquela coisa toda bem feita, a gente avaliar se isso foi um fator de impacto na longevidade da restauração, porque o conceito de selar logo é perfeito, não contamina, você preserva, etc, etc, etc. tem um fator da sensibilidade que eu acho que isso aí já está mais do que provável. Ok, mas em relação à longevidade, claro que cabe, sempre cabe estudos, né? Sempre cabe um pouco mais. Mas sabe qual é o meu problema com estudo nesse caso? Não é que não deva ter, mas estudo nesse caso vai ser igual direto ou indireto, você nunca vai ver diferença, ou isolamento ou não isolamento, você nunca vai ver diferença, sabe por quê? Porque o estudo é tão bem feito, tão bem feito, que por exemplo, se eu não tiver isolamento o cara está lá sugando, ele não vai deixar cair nenhuma gota de saliva, então ele vai estar sugando tudo e sempre vai dar o mesmo resultado, então não tem diferença, porque o estudo é tão controlado, é a mesma coisa, se eu usar a IDS ou não usar a IDS num estudo tão controlado, não vai acontecer, o problema é que na vida real o clínico não controla tão bem o não-IDS. É, mas dá para saber uma coisa muito legal, você faz no, por exemplo, tem um chinês que ele fez um estudo em 2008, de resina direta ver essa indireta, se eu for para a literatura não vai ter diferença, mas no estudo dele deu, por quê? Foram alunos no último ano que fizeram, então a indireta nessa situação desafiadora, cinco anos depois, começou a ver diferença. se não for controlado, perfeito. O melhor, o melhor, não sei nem se está vivo, Ivar, melhor, o cara que dizia, eu gosto de estudo descontrolado, multicêntrico descontrolado, que a gente vai ver a vida real. Pegar três, quatro operadores calibrados, qualquer coisa vai dar certo, isso aí é perfeito. Mas falta, porque o meu medo é que do jeito que a pessoa ouve, quem não faz desse jeito, está fazendo um doutor qualidade e não é isso. O operador é mais importante que tudo. A validação. 96% dos problemas é o operador. É o operador. É a pecinha de trás. Exatamente. A caneta de alta rotação é a pecinha de trás. Com certeza. É a mesma coisa se for lá adesivo, adesivo para um, adesivo para outro. Pode ser o top da galáxia, mais espaço para o cara que não domina vai dar problema maior. Me dá o carro do Lewis Hamilton. Eu vou bater no primeiro poste. Me dá o HP20. É o mesmo princípio. O Van Thompson tinha uma pesquisa. Não vou botar as patrinhas do Van Thompson e de todo. Conta para a gente, que aí eu vou deixar você e a Michelle interagirem bastante. Conta a tua experiência com o Componier. Legal. Eu falo ou a Michelle fala? Não, você é. As pessoas não, a gente sabe. Tá. Então, o Componier, vamos lá. Uma coisa que me irrita muito, que eu já escutei algumas pessoas falarem. Então, o Componier é uma técnica para dentista que não trabalha direito? Não é. O Componier não é fácil. Isso também irrita. Vamos fazer uma light só de Componier, hein? Vamos fazer uma de Componier, então. O Componier não é fácil de usar. As pessoas acham assim, ah, pô, é super fácil. Ele é fácil, mas você tem que ter critérios para usar. Não é usar, vou sair colando e pronto. Você vai fazer tudo errado. Ele precisa de critério, precisa de uma mão. O dentista não pode ser um mau dentista, não. Se ele for um mau dentista, ele vai fazer péssima técnica com qualquer técnica. Entendeu? Eu acho ele excelente. Uma mão na roda, de verdade. Principalmente em Manaus, que a gente não tem grandes laboratórios. Eu não tenho o Serec, não tenho, enfim, não tenho uma estrutura laboratorial muito grande. Falando em Manaus, imagina em Parintins, em Barcelos, ou seja, no interior do Amazonas. Então, é uma capacidade, eu acho que até democrático, de obter a estética para um paciente com um custo razoável, com um custo acessível. Eu sou fã. aí, eu te pergunto, né? Eu tenho um caso que vai fazer sete anos de componia, que eu trabalho bastante com ele. Hoje em dia, a Michelle já faz mais rápido e melhor do que eu. Por que é que os professores, já que você consegue resultados excelentes, eu consigo resultados, eu acho bem legais, a Michelle consegue, domina, então, ainda mais do que eu, me superou na técnica, por que que os professores, de um modo geral, têm uma rejeição, às vezes, sem nem tentar e falar isso? Eu não entendo, porque parece que iguala, um razoável para um bom profissional vai ter um resultado legal. Já numa resina à mão livre, cara, só o cara topa e vai ter um resultado top. Por que existe essa repulsa tão grande para uma coisa que se encaixa na realidade brasileira e para o clínico geral? Exatamente. Eu acho que o primeiro motivo é o que você falou. Só quem faz resina estatificada é o cara top. E o cara top não quer mostrar para o outro que ele perdeu a hegemonia, vamos dizer assim. Agora todo mundo pode fazer, não só o top. Entendeu? Então, tem esse processo aí de dificuldade dele entregar o ouro, né? Vamos dizer, o ouro ao bandido. Eu não vou ser. Entrou, uma vez, uma vez, acho que eu só vou fazer um adendo aqui. Uma vez o Rodrigo veio dar uma aula de componer para mim, eu selecionei um caso para ele e estava bom, cara, mas a menina veio com gengivite na hora. Ele começou, lembra, Rodrigo? e tinha que resolver em 40 minutos que a menina ia para o enterro depois, ela ia sorrir no enterro. Não, e você ia pegar um avião para a menina. Ia pegar um avião e a menina ia para o enterro. Quer dizer, olha só, ele me xingava tanto. Era conóis conóides, né? Você lembra, Rodrigo? Lógico, mostra até hoje na sala de componer. Até hoje. 40 minutos com os conóides e ficou maneiro. Imagina se eu tivesse tempo ainda, não é? Os casos mais antigos que eu tenho de componer tem cinco anos. comecei a usar depois do que você. Tem cinco anos. Desses cinco anos, eu tenho os quatro que eu tenho, que foram os primeiros quatro que eu fiz, todos estão perfeitos. Eu dou apolimento todo anualmente, eu dou um acabamento de polimento neles para reavivar. Só teve um, infelizmente, o paciente faleceu, ou seja, foi tratamento até o final da vida, sucesso total. Durou muito, durou muito. Durou para caramba. Está até hoje, se for lá, cremar, está lá. Mas, o resto estou acompanhando. Tem três, então, para eu acompanhar, de cinco anos, mas tem outros de três, dois, enfim. E agora vai surgir o companheiro novo, com uma resina com o melhor polimento. Então, acho que tem tudo para ser sucesso. Eu fico muito feliz porque é utilidade pública, é o clínico ter acesso a uma odontologia de estética que agrada o paciente e de fácil execução. cara, assim, super parabéns, cara, não desconhecia, nunca tinha interagido com você, mas odontologicamente eu estou assim apaixonado e alinhado 99,5% com você que é bom ter o 0,5% de estética. Desvi o padrão, desvi o padrão. Desvi o padrão, é. O Leandro, vamos concluir aqui, então, temos cinco minutinhos para fazer a conclusão. Então, o que nós usamos, então, para preencher o mão dente? Seria para o mão lei, resina composta com coeficiente ou uma elasticidade próximo da dentina. Então, uma resina convencional. Beleza? Isso. Perfeito. Show. Vamos lá, se eu esqueci alguma coisa vocês me lembram, tá? Tá. Segundo, em alguns casos nós falamos dos limites da gente rebaixar ou não a cúspide. Tá? Perfeito. Dois. Segundo, qual é o limite da resina posterior? É o limite do operador, de quem está operando. Agora, indireto ou semidireto não tem limite. Direto vai depender do operador, do isolamento e por aí vai. Qual o dente, qual é o paciente? Resumindo, fizemos uma sugestão que é para a maioria um consenso para ser batata frisa do McDonald's, do Leandro. Eu optou por rebaixar uma cúspide e ele já parte para indireto. É critério. O meu, o ístimo ficou largo, maior que o meio da distância intercuspídia, eu passo para uma indireta, mesmo que seja uma in-lay, não tem problema. Sim. Entendeu? É uma in-lay imediata. É uma in-lay imediata fazemos muito. Aliás, a gente nem faz no Serec quando é in-lay, sai mais em conta um modelinho de silicone que é o aparelhinho vermelho da boca que a gente usa bastante e vai um bom ginato, bem manipulado e vai. Então, são esses critérios que a gente está falando aqui. Mais alguma coisa? Faltou? Se eu não conseguir isolar de nenhuma forma, eu botei separador, fiz slides, se eu não conseguir isolar absolutamente bem feito, parto para a clínica. Cara, muito feliz aí. Temos aí e a espessura no mínimo 1.0. Na oclusal. Na cúspide. da cúspide não. Da cúspide é 2 ou 2,5 dente vital e para mim a gente não falou de dente desvitalizado. Para mim é de 3 a 3,5. É um de espessura de material restaurador. Restaurador. Isso. Perfeito. Show de bola. Gostei, vou fazer um print aqui para a gente fazer. Falta só 2 minutinhos. Não vai entrar em qualquer assunto. Dá um sorrisão aí. Deixa eu tirar o comentário aqui. Só um segundo para tirar uma foto legal e ativar comentários. Vamos lá. 2,3,1. Leandrão. Cara, foi show. Meu mais de novo amigo de longa data. Que bom. Amigo é sempre bom. E essa qualidade é melhor ainda. Leandrão, foi show. Eu conheci o Leandro, cara, no Ciosp, porque eu era jurado do Heraldo Riel, do Clareamento. Concurso da FGM. Da F, concurso da FGM do Heraldo Riel e ele com a esposa foi um dos ganhadores e a gente conversou lá um pouco. Foi show de bola. Parabéns. Fotos maravilhosas. Parabéns para as fotos daquela época que eu vi. O caso estava excelente. Coloca de novo no nosso calendário, hein? Pode colocar. Sempre que precisar. Sempre que precisar. Eu estou colocando para tratar de endodonticamente o que fazer. Vamos fazer uma de dente no vital. Bora. Vamos desvitalizar. Bora. Vamos desvitalizar os dentes. Gente, não vai dar para falar não porque tem faltado um minuto aqui no meu. Só tenho a agradecer a vocês, então. Um grande abraço. Obrigado por tudo. Obrigada, Leandro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Valeu. Foi show. Obrigadão. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.